E aqui estamos nós, na avenida de novo, pra fazer a festa desse povo. E aqui estamos nós, na avenida de novo, pra fazer a festa desse povo é Madri-Deus. Alô Madri-Deus, esse ano a festa da Turma do Quinto é na nossa casa. Vem dar saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. Turma do Quinto é te enlouquecer, a deusa do samba é você. Vem dar saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. Turma do Quinto é te enlouquecer, a deusa do samba é você. Clareou, a aurora da vida clareou, na ponta de Santo Amaro. E essa luz divina fez nascer, a Madri-Deus de trinco durado. É religiosa, cheia de amor, tambor de mina, casa de Nagô. É São João, meu boi balança, no carnaval vem pra festança. Meu corpo de fuga é você, carociando com a explosão tequê. Natalina da paixão, ladainha pra Sebastião. Ô barricando, vou fuzar que há, não encheres o bicho vai passar. Natalina da paixão, ladainha pra Sebastião. Ô barricando, vou fuzar que há, não encheres o bicho vai passar. Divina, divina, mãe e senhora, o mar sempre esteve aos teus pés. A chama do dragão vem das estrelas, ao som do trezentos e dez. Com essa máquina vou descascar, vou fazer voar, vou ficar a mil. Voando alto como eu sabia, na voz de Vavá, alô, alô, Brasil. Vem da saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. Tomar do quinto é de enlouquecer, a Deusa do samba é você. Vem da saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. Tomar do quinto é de enlouquecer, a Deusa do samba é você. A honra da vida caiu, na ponta de Santo Amaro. E essa luz divina fez nascer, a Madre Deus e Filho cultural. É religiosa, cheia de amor, tambor de mina, casa de nador. É São João, meu dor me balança, o carnaval vem pra festança. Meu ponto de fuga é você, caroceano com a explosão teque. Natalina da paixão, ladalinha pra Sebastião. Oh, barricano, vou fuzar que há, não encheriz o bicho vai passar. Natalina da paixão, ladalinha pra Sebastião. Oh, barricano, vou fuzar que há, não encheriz o bicho vai passar. Divina, divina, mãe, senhora, o mar sempre esteve aos teus pés. A chama do dragão vem das estrelas, ao sono trezentos e dez. Com essa máquina vou descascar, vou fazer voar, vou ficar a mil. Voando alto como eu sabia, na voz de babá, alô, alô, Brasil. Vem dar saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. No mar do quinto vai te enlouquecer, a deusa do samba é você. Vem dar saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. No mar do quinto vai te enlouquecer, a deusa do samba é você. Vem dar saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. No mar do quinto vai te enlouquecer, a deusa do samba é você. Vem dar saudade essa emoção, azul e branco é meu coração. No mar do quinto vai te enlouquecer, a deusa do samba é você.